Muito cuidado com os conselhos que você pede e você recebe. Sabe quando você entra em pânico? É o modo pânico. Sabe qual é o teu modo pânico? Você sai pela rua feito uma galinha de Angola soltando pena. Essa que é a verdade. Você aparece um vulto, uma entidade andando na rua. Louca, louca, você não está nem olhando para os lados. Louca, louca, na cabeça, na cabeça. É você maluca. Aí o que você faz? Primeiro você vai contar para todo mundo que está em volta. E esse todo mundo inclui todo mundo mesmo. Você vai na manicure, na cabeleireira, em todas as colegas do trabalho que te odeiam. Entre parênteses aqui. Aquelas amigas lá da época da infância. Você passa por aquela sua tia, sabe aquela sua tia? Toda cheia de problema. Então você vai se aconselhar com ela. E com aquela tua vizinha, aquela problemática, você vai se aconselhar com ela também. É dessas pessoas que você vai ouvir o conselho. Aí se não bastasse, todo mundo tem uma cartomante ótima para te indicar. Aí você percorre todas as cartomantes do bairro, da cidade inteira, que sai da internet. E aí, salvo as exceções, a grande maioria vai dizer para você que aquilo não deu certo com ele. Porque a ex dele fez macumba para ele. Se a gente for pensar em macumba, vamos começar então com a macumba mental. Todo mundo faz macumba para todo mundo. Você mesmo faz macumba na tua própria vida. Entendeu? A tua vida é uma vela preta acesa. Você se segura, você se bloqueia. Então, claro, a sensitiva vai sentir o quê? Que tem macumba na jogada. Sempre vai ter uma macumba na vida da pessoa. Sempre. Ah, sempre. Macumba mental, né, gente? Macumba mental. Aí você vai fazer o quê? Você vai pagar trabalho para todo mundo? É muita gente, entendeu? Olha quanta gente você conhece. Você vai sair pagando macumba para a cabeça de todo mundo. Você vai ter que pegar um financiamento na caixa econômica, parcelar em 30 anos. Para poder desfazer todos os trabalhos existentes na faixa da terra. Sabe como é que é? Aí você vai escutando. Você vai escutando. Ou seja, ao invés de você olhar para você, para a tua vida, ver aquilo que te serve, falar, não, peraí, deixa eu ver o que eu estou sentindo aqui. Deixa eu ver o que é certo para mim. Não. Você vai escutar os outros. E aí, obviamente, você dá com os burros nados. Quer ver uma coisa? Não falta na televisão celebridade ou colega mandando você sair dando a torta à direita. É, sai mesmo, dá para todo mundo. Entra nos app de paquera e sai dando para o primeiro que aparece. Só que elas estão bem quietinhas, né? Ou estão casadíssimas, estão com seus namoradinhos ao lado e mandam a outra se ferrar. É uma liberdade falsa que a gente tem hoje. É que isso aqui é verdade, tá? A gente adora levantar a bandeira porque a gente conquistou. Conquistou até a página 2. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a mulher, ela não pode sair na balada enchendo a cara e desmaiar vomitada, que nem eu já vi muita menina fazer. Pode fazer isso, gente? Não pode. Por quê? Porque mulher desacordada, ela corre um grande risco. O quê? De qualquer um chegar ali e passar a mão nela, abusar, estuprar, roubar, tudo. Ah, Fernanda, mas onde já se viu o homem tinha que respeitar? Tinha! Você vai contar com isso? Você vai contar com isso? Aqui é o país da pizza, tudo acaba em pizza. Sabe? As pessoas ficam um pouquinho presas e vão embora. Se é que vão. Você vai confiar? Você vai confiar teu corpo, tua vida? Não, gente. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, meu templo. Sabe como é que é? Deus, o universo, deu você pra você cuidar de você. Agora, se você acha que você pode ir na balada, encher a cara e desmaiar, tá contigo. A responsabilidade é tua. Então, é uma falsa liberdade que a gente tem. É sempre assim. Então, se você vai no ouvido dos outros e entra na onda, ah, onda do quê? Do Lula? Ah, porque eu vou sair dando, porque isso é legal. Porque toda mulher faz, se você não der logo de cara, se eu não deixar ele pegar nos meus peitos logo de cara, sabe o que vai acontecer? Aí começa. Aí não vai dar certo. A minha vida não vai dar certo. Eu vou ficar encalhada, porque hoje todo mundo é assim. Desvalorização, desvalorização, desvalorização. Quando é que você vai parar de pegar a opinião dos outros? Principalmente de gente que não conhece nada da tua vida. E pior, a vida dela é uma encrenca. Ela é uma encrenca ambulante. Quando é que você vai parar com isso? E você vai assumir a responsabilidade por você? E falar, não, peraí. Eu vou decidir minha vida aqui. Eu vou me analisar, ver aquilo que serve ou não pra mim. E vou em frente. Não vou ficar aqui escutando a opinião de mundo. Não. Talvez eu vá pedir opinião pra uma pessoa que eu sei, que tá muito bem resolvida, que a vida dela tá em ordem, que é uma pessoa que realmente, verdadeiramente goste de mim. E não qualquer uma. Porque o que não falta é a amiga invejosa aqui dentro que você se ferre. Então, quem sabe da sua vida é você mesma. É sempre a gente, né? Ah, é sempre a gente. Chega lá do vamos ver. Aonde que o calo aperta, gente? Aonde é que machuca o sapato? Não é no nosso? É no nosso. Na hora que vem a conta pra pagar, quem que paga? Ah, é desse bolso aqui que sai. Então, não adianta eu querer ir pela cabeça do outro. Quem vai pagar o pato no final? Sou eu. Então, já que é pra eu pagar o pato, então, pelo menos, eu vou pagar o pato de alguma coisa que eu tenha decidido, e não os outros. Porque dá raiva, né? Eu fico com raiva. Só de pensar que eu me ferrei por causa da opinião do outro. Não, não. Prefiro eu ficar minha mesma. Um beijo pra vocês. Até amanhã.